E mais uma produção dos sites Xcombat.com.br Portaldaslutas.com Vamos conversar aqui com o atleta Alain do Nascimento Fim Flow Que levou hoje no Mundial da CBJJL O peso médio Você fez três lutas, se não me engano Conseguiu finalizar duas Comenta aí como é que foi a sua participação Como é que foram as suas lutas para a galera A primeira luta eu peguei um atleta que eu nunca havia lutado antes Eu não conhecia Mas eu consegui abrir uma vantagem grande de pontos Contra ele E consegui finalizar A segunda luta também eu não conhecia o atleta Consegui finalizar também Mas na final Com o Adriano Silva já havia lutado com ele antes No Brasileiro E havia ganho dele lá E aqui foi meio polêmico Porque a luta acabou empate E ele achou que havia ganho Três hábitos Entendeu? E Todo mundo Disse que eu ganhei realmente Mas ele achou que ganhou Tanto que ele me desrespeitou Por não ter subido no pódio Eu achei que isso é de respeito Diretamente a mim Que é o atleta Que não tem nada a ver com a decisão dos hábitos Mas fora isso Traz uma felicidade muito grande Entendeu? Porque Para chegar aqui preparado para lutar A gente passa por um monte de coisa Entendeu? O meu professor me ajudou bastante Porque depois da derrota lá nos Estados Unidos Eu fiquei meio abalado Mas o meu professor Ricardo Vieira Me apoiou pra caramba Meus amigos lá do Projeto O Bob Esponja O preparador físico O Henry Ribeiro Me ajudou pra caramba Entendeu? E dei a volta pro Simão Jair Graças a Deus consegui consagrar campeão Esse ano você ganhou O outro brasileiro da CBJJ Também Você vem conseguindo já Bons resultados Há bastante tempo Como é que está O que se deve a essa grande fase Como é que são os treinamentos Lá com o Ricardinho Vieira Esse ano eu consegui ganhar O campeonato europeu Brasileiro O estadual Semana passada E agora o mundial E... É que, pô Eu... Esse ano eu decidi subir de categoria E... Disse que pra mim mesmo Que eu deveria treinar mais Entendeu? Porque... O Ricardinho falou Já que você está aqui E não trabalha O teu horário de trabalho Vai ser em treino Se você é uma pessoa normal Trabalha oito horas Você vai ter que treinar Oito horas por dia Entendeu? Eu aumentei mais Minha carga horária de treino E... E daí eu consegui Colher os frutos Do meu... Mais dedicação E cheguei muito melhor Nas competições O Tererê voltou a treinar Lá com vocês É... O Ricardinho Falou que ele está indo lá Em dois horários Treinando Como é que está? Você tem um relacionamento legal Com ele lá? Vocês estão treinando juntos também? Comenta aqui pro pessoal saber Isso Eu conheço o Tererê Desde criança A gente é nascido e criado juntos Lá na favela Lá no Mundo Cantagalo A gente mora do lado Vizinhos praticamente E... Depois de tudo que aconteceu com ele Agora ele está de volta Está treinando lá com a gente Na academia do Ricardo Vieira Meu mestre E... Todo dia Dez e meia da manhã E oito horas da noite Entendeu? Inclusive ele também Somou bastante no treino comigo Pra que eu pudesse chegar aqui preparado Legal, agradecer aí Que eu a Alonso foi E encerramos mais uma produção Do site Xcombat.com.br Portaldaslutas.com Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau